E um ex-senador de Roraima, Teomário Mota, foi preso em Goiás e, segundo a polícia, ele é suspeito de ser o mandante do assassinato da mãe da sua filha. E a gente vai entender detalhes desse caso agora com a Luísa Duarte. Bom dia, Luísa. Oi, bom dia pra vocês, bom dia pra todo mundo. É isso mesmo, o ex-senador por Roraima, Teomário Mota, foi preso no estado de Goiás e deve chegar aqui em Boa Vista nas próximas horas. Ele é apontado por ser o principal mandante na morte da ex-companheira Antônia Araújo. Ontem à tarde, foi preso o homem que foi apontado como responsável pelos disparos. A prisão aconteceu aqui em Roraima, no município de Caracaraí. A Operação Caçada Segura foi deflagrada pela Polícia Civil de Roraima ontem pela manhã com o objetivo de cumprir três mandados de prisão e sete mandados de busca e apreensão. O nome da Operação Caçada Segura tem o mesmo nome da fazenda que pertence a Teomário Mota, que segundo as investigações da polícia, foi o local escolhido para fazer o planejamento do crime. A polícia diz ainda que existe o envolvimento do sobrinho de Teomário Mota, ele que ficou responsável pela logística do crime e também envolvimento da assessora do ex-parlamentar. Ela que entregou a moto para os dois homens no dia do crime. Antônia Araújo foi morta no mês de setembro, com um tiro na cabeça, por volta das seis horas da manhã, quando estava saindo para trabalhar. Ela e Teomário Mota têm uma filha juntos, de 18 anos de idade, que no ano passado a filha chegou a acusar o pai por estupro. A audiência do caso iria acontecer agora, no dia 3 de novembro, e Antônia foi apontada como a principal testemunha do caso. O sobrinho de Teomário Mota continua foragido. De volta a sítio. Certo, Luiz. Obrigado pelas informações. A gente segue acompanhando aí mais um caso de feminicídio. E tendo mais detalhes sobre o assunto, é só chamar a gente aqui. Obrigada.